Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar contando para vocês alguns, eu posso dizer né pessoal, é um tipo assim de um choque cultural que eu tive quando eu fui para o Japão. Algumas coisas que me deixaram assim surpreso ao ver assim meio que espantado, eu falei nossa, diferente do Brasil. Então vou estar contando para vocês, tá bom pessoal? Eu acredito que isso deva acontecer com os brasileiros também que vão para outros países, fora do Brasil, morar em outros países, eu acho que deve levar um tipo de um choque assim de culturas né, cada país tem a sua cultura né, seu modo de vida, não é verdade? Até mesmo os japoneses quando vêm para o Japão, eu acho que eles devem levar um susto com algumas coisas que eles veem aqui. É pessoal né, vem aquele pessoal todo nos bares, sem camisa né, short, chinelo, andando nas ruas né, e quando eles vêm aqui para o carnaval também, vem aquele pessoal, aquelas moças todas semi nuas pulando, desfilando, desfilando, carnaval japonês, acho que fica doido, tem japonês, é pessoal, porque a maioria dos japoneses vem aqui para o Brasil para ver as mulheres viu, vou ser sincero, não sei não viu, tá, tá certo que vem ver o desfile também né, é curioso né, mas o que eles se interessam é de ver lá, as brasileiras lá, desfilando lá, tudo, então pessoal, vou estar falando com vocês tá, eu não vou falar assim sobre dinheiro, sobre limpeza, sobre honestidade no Japão, que isso aí né, todo mundo fala sobre isso né, então vou estar contando aí para vocês tá bom, primeiro choque que eu tive quando eu cheguei no Japão pessoal, é verdade viu, quando eu vi eu fiquei espantado, eu vi os japoneses tudo com máscara, eu cheguei na época de inverno lá tal, no aeroporto tudo com aquela masca branca aqui no Brasil, nunca tinha visto aquilo né, que eu sabia quem usava aquilo, era médico, então eu fiquei o louco, que isso, será que o pessoal tá pensando que a gente tá doente, tudo de máscara, é, eu levei um susto, aí com o tempo que eu fui saber né, que aquilo era para, para gripe né, para evitar gripe, para não ficar respirando aquele ar muito gelado, para não ficar resfriado, coisas desse tipo aí né, sei que é, coisas assim para resfriado, para gripe, nas fábricas depois também, quando comecei a trabalhar tudo de máscara assim, eu falei o louco, o que que é isso, levei um susto, é verdade viu pessoal, outra coisa também é a língua japonesa né, levei um susto danado, nossa cheguei lá, pensava que sabia alguma coisa, mas quando cheguei lá, os pessoal tudo, falei vixi, tô lascado, é, e a língua japonesa viu pessoal, a maioria dos brasileiros aprendem sozinho viu, as vezes nem para a escola vão, só naquela convivência do dia a dia, vai passando o tempo, vai passando os anos, você acaba aprendendo sozinho, é, é verdade viu pessoal, as vezes não precisa nem na escola, você pode perguntar para brasileiros que moram aí, há alguns anos no Japão, pode perguntar, eles aprendem tudo sozinho, como foi no meu caso, a maioria das coisas que eu sei, eu não sei muito bem a língua japonesa, mas a maioria das coisas eu aprendi tudo sozinho, nunca fui em escola, nada disso viu pessoal, então com a convivência você vai aprendendo, outra coisa também pessoal, eu achei estranho lá que era tudo ao contrário pessoal, sabe, carro, volante, tudo ao contrário né, assusta mesmo, assusta mesmo, você tem que andar pro lado ao contrário, tudo ao contrário do Brasil, até livro, ler de trás pra frente, foi louco, é, pessoal, achei estranho, falei vixi, é, você se espanta viu, quando você chega no Japão, você fala louco, os caras estão dirigindo tudo ao contrário, é, outra coisa também é a comida, viu pessoal, você estranha bastante, você fica espantado, que é tudo meio adocicado, você fala louco, mas tudo meio doce, então quando nós chegamos lá do aeroporto lá, o cara que foi buscar nós lá, o rapaz lá da fábrica lá, levou a gente pra um restaurante, porque era longe pessoal, nossa, vamos chegar 10 horas da noite lá no, na fábrica onde nós ia trabalhar nos apartamentos lá, nossa, parou no restaurante pra comer, vixi, não desceu hein pessoal, no começo é meio complicado, com o tempo você vai se acostumando, tinha um tal de assabe, sabe, num negócio que eu comi num lanche lá, nossa, na hora que eu pus aquilo na boca, eu nunca tinha comido aquilo, nossa mãe, deu uma vontade de soltar tudo, mas engolir assim, só o japonês olhando, né, eu, vixi, foi, foi complicado, viu pessoal, pra engolir aquilo lá, mas depois eu fui acostumando também, viu, é questão de costume, outra coisa também que me deixou espantado no Japão, foram a questão das estudantes, né, chegava na rua assim, via aquelas estudantes, toda aquela saia curta, minúscula assim, aparecendo, sabe, bem curtinha mesmo pessoal, então elas usam uns, aqueles meião, tipo aqueles meião de futebol assim, azul escuro, dessa cor aqui mais ou menos pessoal, elas dobram, assim, usa aquela meia, a saia curtinha, nossa, falou louco, mas num país desse aqui, né, pessoal, tudo rigoroso assim, com as coisas, essas meninas, tudo, com essa saia curtinha, assustei, viu pessoal, é, outra coisa também com a vestimenta, né, do japonês, pô, os caras usam qualquer tipo de roupa lá, viu pessoal, tem cara que vai trabalhar assim, de, de operar em fábrica, vai tudo de terno, pessoal, é, vai de terno trabalhar, viu, não é igual aqui não, né, a gente vai com as roupas lá, os caras usam terno pra ir trabalhar assim, nas fábricas lá de operário, eu falei, louco, que isso, parece que os caras eram donos da fábrica, vai ver, eles trocavam de roupa, vestiam aqueles uniformes, tudo, tudo danado, igual o nosso, é, pessoal, e outro também, eles usam aquelas roupas, né, cheio de bolinha, com as mulheres, nossa, eu achei estranho, viu, a vestimenta lá, quando você for para o Japão, você que nunca foi, você vai, falou, louco, como é que pode, e ninguém olha, viu, pra ninguém, né, outra coisa também que deixou eu espantado, é a quantidade de comida que os japoneses comem, né, algumas, algumas, sim, eu trabalhava numa fábrica, lá, então tinha um refeitório, né, e tinha japoneses que levavam a própria comida deles, japoneses mesmo, próprios japoneses, viu, pessoal, lá tinha refeitórios, lá fornecia, mas tinha alguns que levavam, eu conheci um senhor lá, ele era um senhor que trabalhava junto com a gente, na mesma sessão lá, então todo dia ele levava uns dois bolinhos, assim, de arroz, assim, que chama-se onigiri, sabe, é um arroz enrolado com algas marinhas, e dentro tem um recheio, às vezes tem um peixinho, assim, um recheio lá, né, peixe, salmão, assim, atum, né, então ele só comia dois daqui lá e tomava um chá, falava, nossa, mas como é que aguenta, né, o serviço daquele, todo dia, pessoal, era só aquilo que ele comia, não é nada, mas comia pouco, hein, pessoal, bem pouco, tem japonês que come pouco lá, tinha um outro, um rapaz também, que ele comia, assim, quase na nossa frente, pegava aquele bentô, aquela marmita da fábrica, ele só comia o arroz branco mesmo, escolhia uma coisinha ali, o resto ele fechava, jogava tudo fora, falava, nossa, mas comia pouco, e japonês come pouco, alguns, eu não sei se na casa dele eles tiram lá o atraso depois, mas nem fala, porque eu vi que eles comiam bem pouquinho, viu, pessoal, outra coisa também que eu achei, assim, interessante é farmácia no Japão, pessoal, tem farmácia no Japão que além de vender remédio, pessoal, funciona como se fosse um mercado, tem coisa de comer lá dentro da farmácia, você entra na farmácia para comprar remédio, você fala, uai, mas dentro da farmácia vender arroz, vender coisa de comer, é, não é coisa de comer, assim, em geral, é um louco, é, pessoal, isso também me deixou espantado lá, outra coisa também é em shopping, né, pessoal, mercado dentro de shopping center, embaixo vocês fazem mercado, em cima lá, é aquelas, normal, né, roupa, acessórios, é, coisa pra, comprar, ah, normal, né, vendendo lá, o que vende em shopping, mas embaixo geralmente é uns mercados, eles fazem mercado dentro de shopping, acho que é pra aproveitar, né, as pessoas que vão pro shopping, aproveita lá, já compra uma sopa, já no final, já passa no mercado e leva o que precisar pra comer, e é uma boa ideia, né, pessoal, ajuda bastante, né, não precisa estar só em shopping pra ir no mercado, já faz duas coisas ao mesmo tempo, é, então, pessoal, outra coisa também que eu achei estranha, assim, foi em fábrica, pessoal, é japonês, assim, eles, na hora, assim, do descanso, eles sentam naquela posição fecal e ficam naquela posição, assim, e eu não consigo ficar daquele jeito, não, eles ficam lá, normal, fumando, conversando, aquela posição fecal, assim, sentado, falam, ô, doido, mãe, como é que esses caras aguentam? E tinha japonês que ficavam, assim, ao horário do almoço inteiro, comia daquele jeito, depois deixavam lá os negócios no chão e ficavam fumando e ficavam naquele jeito, até a hora de chegar e entrar no serviço, falavam, ô, doido, as pernas não doiam, será? É, é, pessoal, e lá no Japão tem muito, né, dessas pessoas ficam assim. Outra coisa também, né, assim, que você acha estranho, né, acha, assim, bem, assim, né, é os velhinhos, pessoal, você vê velhinhos lá de quase 80 anos andando de bicicleta, é, aqueles velhinhos bem velhinhos mesmo, aqui no Japão os caras já andam tudo, né, não andam mais, assim, lá não, você vê velhinhos, assim, andando de bicicleta, umas velhinhas puxando aqueles carrinhos, aquelas corcundinhas, elas usam aquele carrinho, acho que, pra não, sabe, pra apoiar, pra servir de apoio, e vai embora, vai pra mercado, os velhinhos, assim, tudo de bicicleta, você falou louco, tanto é que o Japão, né, é o país que mais tem, assim, que mais vive lá as pessoas, é, pessoal, se vocês forem lá, vocês vão ver, velhinho de 80 anos andando de bicicleta, falou louco, é, outra coisa também é a simplicidade do japonês, viu, pessoal, tem dinheiro e anda bem simplão, assim, sabe, bem simples, aqueles tênis, todo batidão já, os caras não andam naqueles roupão, assim, assim, mercado, assim, não, os caras se vestem, são bem simples, não andam com aqueles carrões também, não, porém, é bem simplão, assim, tem alguns, né, são poucos aqueles, um que mostram lá, ostentação, mas a maioria é bem simples lá, viu, eu notei isso aí, tá, pessoal, e outra coisa também, né, a pontualidade das coisas lá, tudo certinho, horário certinho, nossa, nada atrasa, e a pontualidade das pessoas também, se eles falam, ó, sete horas amanhã é sete horas, não tem, se você chegar um, dois minutos depois, o japonês já tá lá, sete horas, ele marcou sete horas, é sete horas que ele vai tá lá, você pode ter certeza, viu, tá, outra coisa também que eu achei estranho lá é o que atrai os japoneses lá, né, aquelas moças, assim, tudo com aqueles dentes torpos, aquelas presas, tudo saindo, assim, é o que eles mais gostam, eles acham aquilo bonito, estranho, né, cada, por isso que eu digo, né, cada país tem o seu, né, sua cultura, né, tá bom, pessoal, isso são alguns choques que eu levei, tem muito mais, nossa, muito mais coisa, assim, que eu achei estranho, mas que não vem tudo na cabeça, né, pessoal, tá bom, pessoal, então era isso aí, tchau, pessoal, fiquem todos com Deus e muito obrigado por tudo, viu, pessoal, tchau.